Música Os paulistanos pretendem gastar mais neste primeiro trimestre. É o que aponta o estudo realizado pelo Programa de Administração do Varejo, realizado pela FIA, Fundação Instituto de Administração, em parceria com a Felizone Consultores Associados. Nessa pesquisa é feita desde 1999, para este primeiro trimestre de 2014 nós estamos identificando uma leve melhora em relação ao quarto trimestre de 2013, mas é uma leve melhora, nada excepcional. E quando comparamos igual trimestre de 2012 e 2014, ou seja, fevereiro e março de 2013 com 2014, vamos ver que para este trimestre, para o primeiro trimestre de 2014, os dados estão em uma situação sensivelmente pior do que aqueles registrados em 2013. Tem alguma explicação a essa queda? Creio que sim. Quer dizer, embora o consumidor ou as pessoas estejam mais confortáveis em relação, por exemplo, à sua condição de emprego, etc., elas estão muito mais cautelosas no que diz respeito a compras. Primeiro, porque compras já foram feitas. Segundo, porque o cenário é incerto. Terceiro, porque as pessoas estão com a renda comprometida, ou seja, aquilo que já contraíram de dívidas acaba, obviamente, limitando as possibilidades de novas compras. As taxas de juros estão mais altas e devem subir mais. E existe também uma questão associada à renda real das famílias. Embora isso não tenha se alterado muito até o presente momento, mas a pressão dos preços faz com que as pessoas sejam mais cautelosas nos seus movimentos de compra. A estabilidade no trabalho também está atrapalhando um pouco esse primeiro trimestre? Não, não. A estabilidade do emprego, o que mostra é o seguinte, que as pessoas estão mais confiantes em manter o emprego. Muito mais confiantes em manter o emprego do que estavam no quarto trimestre. Agora, essa melhor perspectiva em manter o emprego não se converte em maiores compras, o que significa dizer que as pessoas estão muito mais cautelosas no que diz respeito às suas disposições de comprar ou contratar serviços. Mas o varejo pode ficar animado também com a chegada dos jogos da Copa, que vai melhorar um pouco alguns setores, é isso? Sem dúvida, a Copa do Mundo é um fator importante. Eu diria até que sim, mas as eleições, normalmente, mais porque a eleição será em novembro e o governo tem todo o interesse em tentar manter esse ânimo do consumidor. O problema é que este ano, o problema é que as condições para manter esse ânimo são muito limitadas, porque não há possibilidade de enveredar por estímulos como os que foram dados no passado recente, por conta da inflação e também por conta dos problemas fiscais. Quer dizer, o governo não pode contar mais com a desoneração de impostos. A amostra realizada com 500 consumidores da cidade de São Paulo apresenta um estímulo de consumo realizado nas categorias de eletrodomésticos, linha branca, automóveis, entre outros. Respeito, por exemplo, às vendas pela internet, as condições estão mais ou menos mantidas até porque nós temos tido ingresso, um crescimento da base de consumidores. Então, não são os mesmos consumidores. Está havendo um crescimento da base de consumidores. Os produtos que acabam sendo mais comprados vão ser muito estimulados exatamente por conta da Copa do Mundo, que são óbvios, é o material esportivo, televisores, etc. Muito embora, no que diz respeito a televisores, já tenha tido um movimento de expansão vigoroso por conta da Copa América, etc. A programação completa do Fique Por Dentro retorna na próxima sexta-feira, dia 17 de janeiro. Sous-titrage Société Radio-Canada